Filhos de famosos que são verdadeiros clones dos pais. Já sabe de quem eles são filhos? Susana Freitas. A filha mais velha da cantora Kelly Key é sempre muito comparada à mãe. Em algumas fotos os fãs chegam a se confundir. Quem é quem? Susana também é filha do cantor latino, mas não seguiu os passos dos pais. A jovem está na mídia, só que como digital influencer. Davi Frota. O rapaz é o filho mais velho de Carolina Dickmann, mas ele saiu a cara do pai, o ator Marcos Frota. A ver sua exposição, ele faz raras aparições públicas e não tem redes sociais. Luan Yves. Ele é filho da estrela Elba Ramalho e do ator e cantor Maurício Matar. E nem precisa dizer com qual dos dois ele se parece, né? Luan seguiu carreira na música, assim como os pais. Rafa Vitti. Muita gente conhece o ator por seus papéis de sucesso e por ser o marido de Tata Werneck. Mas Rafa é filho do também ator João Vitti, de quem puxou todos os traços físicos. Ronald. Filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues, ele saiu a cara do pai, mas o jovem diz que a semelhança para por aí. Ronald garante que nunca foi tão bom de bola, por isso decidiu seguir o caminho da música e hoje trabalha como DJ. Marcelo Cade. O primogênito de Vete Sangalo é a cara da mãe. E além da aparência, o menino puxou a musicalidade de Veta. Marcelo, inclusive, estreou como percussionista no Carnaval de 2023. Pedro Calone. O sobrenome e o rosto dizem tudo. O rapaz é filho do ator Antônio Calone. Pedro seguiu na carreira artística, mas como músico. Além de tocar, Pedro faz mixagem, inclusive de canções internacionais. Qual dos filhos dos famosos você achou o mais parecido com os pais? Se lembra de mais algum? Zapiando. 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 A CIDADE NO BRASIL